Vamos lá pessoal, dá início aqui a mais um dia na feira de animais de Puxinanã, hoje dia 21. Já se inscreve em nosso canal, deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho. E a gente agradece a parceria da Prisma Poço, que é a empresa de perfuração de poço. Que está situada em Campina Grande e ela tem três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade e divide até 10 vezes no cartão. Vamos dar atualizado aqui nos preços dos animais. Bora Daudinha, bora Daudinha. Oi meu filho, tudo bom? Primeira? Primeira de luxo. Como é que está as coisas? Boa demais. Graças a Deus, né? A novilha? Novilha a parede. Três e duzentos. Três e duzentos, agora? Quatro litros de leite garantido, leite de canoes. Arrumada, arrumada. Pode tratar, aqui tem a pele. É. Deparindo de um sacado, você está fazendo a pele mesmo. Boa noite. 8 mil apareia, 7 e 500 a outra junta aqui. O Dodinho, está pesando o que mais ou menos? 230, o maior né? Como está saindo hoje aqui? Deu uma esquentada boa né Dodinho? Deu uma melhorada né? Deu. Bem mansinho. Primeiro sinal de raca mano. Primeiro sinal. Paredinha com bezerra aí. Quatro e? Três e duzentos. Três e duzentos. Três e duzentos aí gente. Ovelhazinha arrumada aí nos preços. Pessoal aqui já estão. E aí rapaziada? E aí primeira? Primeiro. Beleza meu parceiro. Primeiro primeiro. Na luta aí né? Na luta. Na página graça deu. Graça deu. Já fez comércio ou está vendo aí? Já já. E valeu isso? Para Nildo. Para Nildo. E aí? Bezerradinha boa aqui ó. Tudo massinho. Tudo massinho Nildo? Não. Dois fêmeas e um macho. Dois fêmeas e um macho. É a quanto um pelo outro? A mil duzentos e cinquenta. Mil duzentos e cinquenta. Mil duzentos e cinquenta aí para conversar. Valeu Nildo. Valeu. Valeu. Obrigado. Claro. Que garrotinho manso aqui. É bom. É bom. É bom. Liga aí que é garrota. Liga meu amigo. Liga. Primeira. Liga. Aqui não tem estresse não né? Liga. 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 Olha só gente. Olha. É manso. Liga. Liga. Pedido né? Mance de carro não? Não. Mas só de corda. Pede quanto? Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. Liga. 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 Na feira já deu uma animada melhor né? Liga. Valeu meu irmão. Valeu. Liga. 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 Qual o contato Matheus? 9402 1225. É o Matheus. E valeu isso? Valeu meu amigo. Bezerra alinhada aqui ó. Esse aqui é bonito. Muito qualidade. Esse tem raça não tem? Esse é bom. É o melhor da feira. Esse tá bonito. Esse é o melhor da feira aí. Opa meu patrão. Desculpa aí viu. Agora é ruim. Fiz aí no pé do omo aqui rapaz. Pra quem quer qualidade né? Esse é o melhor da feira. É o melhor da feira. É o melhor da feira. Bem macinho. É o melhor da feira. 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 Primeira. Valeu meu irmão. É o melhor da feira. É a feira boa aqui mas... O dono não gosta muito de passar o preço, não. E aí, vaqueiro? Tá bom? Esse bezerro, pede quantos? R$ 1.450. R$ 1.450. Tem preço? Tem. Tem onde vender, não é lida. Vem que esse bezerro vai pegar. Valeu, desenrolado. Cuidado aí, que o bicho tá solto, hein? E aí, como é que tá? Primeira. E essa novilha, para vender a quanta? R$ 1.600. R$ 1.600. R$ 1.600 aqui, gente. E aí, belezinha? Primeiro, meu irmão. E aí, já fez as compras? Tá certo, né? Deu certo aí, né? Valeu, meu irmão. Primeira. Liga aí, chá. Liga o meu patrão. Bezerro bom aqui, ó. Pede quantos? R$ 2.000. R$ 2.000. Obrigado. Esse branquinho é seu? É. Que estranhar aqui, gente. Pede R$ 2.000 desse. E esse? R$ 2.200. R$ 2.200. R$ 2.200. R$ 2.200. Bora, bora. O corredor está animado, né? Ah. R$ 2.000. 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 É bom mesmo. Beleza? E aí, Leandro, está com o que hoje aí? Os três bezerrinhos. É a quanto? A 1.900. 1.900. 1.900. É um bezerro alinhado, né, Leandro? É, os bezerros. Já graúdo, né? É. Para quem gosta de coisa boa. 1.900, tudo mansinho de corda. Tudo mansinho de corda. Olha, Leandro, já procura. Dei uma melhorada. Dei uma melhoradazinha. Chega pra cá, Carlinhos. Chega pra cá. Olha, Leandro. Valeu, morreio. Obrigado, aí. Vamos. Só quero agora dinheiro. Vamos, tá bom? Obrigado, mas... Chega pra cá, Carlinhos. Aqui tem uma garroteira boa. Já graúdo aqui, gente. Vamos ver se a gente pega o preço. O pessoal está no negócio aqui, né? E aí, tudo em óleo? Tá vendo se compra aí. Tá só olhando, né? Tá só olhando, né? Só vendo aí o movimento, né? O gado já deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Ainda tá caro ainda. Ou ainda tá barato, né? Ainda não chegou no... No que era antes, né? Devagarzinho. O pessoal estão negociando ali. A gente vai seguir. E aí, Filipe? Bom, brancos. Eu vi a armada de maio. Tá com o que hoje? Nada, não. Tá só olhando, né? Só olhando. Só amanhã. Eu vi o brancão. Vem ao bom, né? É. Qual matéria teu aqui? É, essa pareguinha aí. Olha. Três cem. Três cem. Três cem. E aí? E aí, tudo bom? Manda um alô aí pra galera lá do Cicicé, viu? Maria do Lua, de Gilberto. A galera do Cicicé. Valeu, meu irmão. E a gente segue aqui, pessoal. Direto da feira de animais de Puxinanã. Diga, meu irmão. Tá com as criações primeiras aqui, viu? Tudo na paz, né? Graças a Deus, né? Tá na luta. Tudo macho, é? Tá tudo macho. Tem cinco aqui ainda, né? Tá quanto pelo outro? Papai, a 500, não. 500, né? Agora tudo graúdo, tudo bom, né? Isto. Pesando o quê, mais ou menos? Um pelo outro, 18 quilos. 18, né? Tá saindo na média de quanto hoje o quilo vivo? 25, 27. Dessa média, né? Agora são boas de verdade, viu? Tá vindo de onde, amigo? Tá aqui mesmo. Tá aqui no Puxinanã, né? Toda segunda tá aqui. Tá em Campina também, né? Não, só aqui no Puxinanã. Valeu, meu irmão. Valeu, Jamil. Obrigado, viu? Opa, tudo em ódio. Matadeira. Liga aí, meu irmão. Vem Bruno aí com os carros. Olha o meu irmão. Com o pesado. Com o pesado. 500 as paredinhas 500 uma pela outra aqui Tem preço, né? Valeu Obrigado A feira de puxina não é que acontece toda segunda Opa, tudo em óleo? Na paz, né? Valeu, meu irmão Tá bom, não deixa ele mais não E aí, tudo na paz? Tá bom, João A cabrinha? É, uma cabrinha Pede quanto? 450 450 Ainda tem preço Tem os outros Tem o de venda Como é que tá os comércio hoje? Oi? Como é que tá os comércio hoje? Tá bom O comércio é bom O gado deu uma melhorada, né? Tá melhorado Então o pessoal já tá se animando mais, né? Tá se animando Aí o criador se anima, né? Com certeza Porque quando tá no reino que tava, todo mundo tem Tava difícil, né? Tá lima não, tava difícil Arrasou o carro e o gado lá embaixo Lá embaixo, é Mas aos pouquinhos tá voltando o que era, né? Valeu isso? Mandar um abração Valeu, meu irmão Obrigado Minha moleca Maria Helena Toda segunda ela fica procurando Apanheceu no tarro aqui Não tem televisão Uma pronunciada pra ela Valeu, valeu Um abraço pra todos Opa, meu patrão Tá na luta, né? Tô lutando E as criações hoje? Qual a média de preço? 300 pontos cada um 300, né? Já botaram preço? Hein? Já botaram preço? Já botaram Tá bem quietinho Tá começando a chegar lá, né? Vagazinho, né? Vagazinho chega lá Com certeza E os comércio? Como é que tá hoje? Começa meio fraco Mas nós vamos levando Vamos levando Vagazinho, né? Só não pode parar, não é verdade? Pode não Já paro não Obrigado, viu? Bom dia pro senhor Tá entrando no ramo, né? E aí? Belezinha? Uma ovelhinha parida aqui Qual o preço? Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Mas tem o preço de venda? Tem o preço de venda? Quatrocentos e trinta Olha aí, ó E as galinhas de vocês também? As galinhas, ué Trinta uma pela outra Trinta uma pela outra aqui Trinta reais E aí? Valeu, rapaziada Obrigado, viu? Diga, meu amigo Como é que tu tá? Primeira Ovelhinha parida aqui com morrego Qual o preço? Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Tem essa e tem mais aqui, ó Tem E ainda tem mais Tem aqui, ó Ah, tem mais aqui também, ó Aquele tá com dois, não? Não, só de um Só de um, né? É, tudo de um aí Tudo de um Quatrocentos e cinquenta É Acaba conversar, né? Tem, já conversa Tem que ter, né? Tá vindo de onde? Areal Areal Valeu, meu irmão Valeu, meu patrão Obrigado, meu Opa Meu patrão Como é que o senhor tá? Graças a Deus Graças a Deus, né? Estamos na luta Estamos ajeitando Com as criações boas aqui, ó Bomzinho, né? Bom esse bacurinho ali O bacurinho Já graudinho, né? Quatrocentos Quatrocentos aqui, ó E entre dois Foi com dois, né, meu amigo? É, viu? Acaba vendo Já dá pra comprar outro aqui, ó Já dá pra se ajeitar, ó Foi vendido por novecentos Novecentos aqui, acho que ele, né? É E assim vai E a luta continua Falta só entregar agora, né? Jusênio E aí Deu uma baixada boa na poeira hoje, não foi? Foi O gato tá melhorando, tá? Tá Dizem que o boiguro é Já chegando perto de vinte, né? Seu louca Seu quer o poeiro Ei, tá bom Valeu, meu patrão É um bacurinho E aí, como é que tá? Primeira? Graças a Deus Você tem o aqui? Não Beleza Que bacurinha aqui, bom de verdade, né? Ó Pode ir Vou botar a máquina Oi, ó Vamos botar a máquina Primeira aqui E aí Olha Ya vomit slight Challenge Fui eligible мы As 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 Obrigado.